Caio Paz Deixa ela passar Ela veio toda maquiada Perfumada, linda na balada Tras amigas, ela tá na bala Tá soltinha, toda preparada Sei que ela quer um drink do bom Quer rebolar no tamborzão Quer viver a vida sem preocupação Amanhã é outro dia, ela nem liga não Pra ela arroiar o salo Maria Guixa, o bubu Partizinha lá da sul Jogando o bumbum Pra ela arroiar o salo Maria Guixa, o bubu Partizinha lá da sul Jogando o bumbum Isso na época da escola os meninos reinavam Era papo de um só malandro, patria e namorada Confesso, daí voar Também fui davideado Hoje não sou apegado, daqui nós não leva nada Desce minha menina com o dedo na boca Chama o seu bandido que é vida louca Então vai de espino ficando sem roupa Sem história triste, só resume pouco Porque ela é bandida, eu sou vilão Do seu romance de ficção Da sua brisa que não foi em vão Não foi Tiro com a boca, lanjei, rimaria Guixa Antimentolada, ela sabor de cereja Bandida me deseja Uma pimenta malagueta tatuada na buça Olha o corpão da bebezona, coisa de outro mundo Quem tá na voz é o CBzinho, aquele jeito vagabundo Cê que cê quer Dá um pião de maloca no gueto Ela saiu do condomínio pra conhecer os trechos Com o vilão do seu desejo E na calada da madruga a dona dela vem De Louis Vuitton, vestido da fente Mas de repente nós se arrisca, nós se arranha Ficou foda o jeito que cê Sua gostosa Vou ter que falar pra essa bandida Que eu não aguento esquecer a tentação Cê tá de parabéns com esse corpão Muita provocação, eu não resisto não Vou falar pra essa bandida Que eu não aguento esquecer a tentação Cê tá de parabéns com esse corpão Muita provocação, eu não resisto não E de costume não é da chave, daqui Do jeito que elas pagam um pau Todo de Ralph, dentro da Audi Com as bebês de Jureira e Internacional É alta velocidade, nós há milhares Vivendo essa vida jovem De bares e bares, centro da cidade De tragos e tragos, pares e goles Fuga no amor, que me frustrou um tempo Desapegado, tô com a máscara da Cone De áudio na baixada, cortando o vento De cb mil da ronda, na reta, na sol Ela se abriu, falou da sua vida Dizem que ao tempo, trabalha na noite Dizem que adora, vive em baladia Tama Black Lance, M.D. E de costume, depois dos bailes E ela vai pro AFT e só quer Roial Salú Tá louca em Camboriú Pra ela, Roial Salú Maria Guixa, ô bubu Patizinha lá da sul Jogando bombom Pra ela, Roial Salú Pra ela, Roial Salú Pra ela, Roial Salú Maria Guixa, ô bubu Patizinha lá da sul Jogando bombom Caio Pass Caio Pass Pra ela, Roial Salú 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 Pra ela, Roial Salú